Fala aí, jovens, beleza? Eu sou o Michael Rodrigo e esse é o canal Histórias do Mundo. E hoje nós vamos falar sobre o rap americano Juicy World. Neste vídeo vamos contar a história de vida do cantor e também vamos falar dos possíveis motivos de sua morte. Mas antes, galera, não esquece de dar aquela força pra gente, se inscreve no canal, clica no sininho e deixa seu like. Isso ajuda muito o nosso trabalho e desde já, muito obrigado. E agora que você já deu essa força pra gente, bora pro vídeo. Jared Anthony Higgins, nascido em Chicago no dia 2 de dezembro de 1998, conhecido profissionalmente como Juicy World. Ele foi um cantor, rapper e compositor americano. Ficou conhecido por seus singles de sucesso, All Girls Are The Same and Lucid Dreams, que o ajudaram a ganhar um contrato de gravação com a gravadora Grade A Productions, de Lil Baby, e a Interscope Records. All Girls Are The Same and Lucid Dreams atuaram como singles para o álbum de estúdio de estreia de Juicy, Goodbye and Good Writings, de 2018. que recebeu o prêmio Disco de Platino pela indústria americana das gravadoras. O álbum teve uma recepção crítica positiva e continha três outros singles, Armed and Dangerous, Learn With Me, and Wasted. Todas essas músicas ficaram na lista Billboard Rock 100 por um bom tempo. Depois de colaborar com Future na mixtape World on Drugs de 2018, Joyce Ward lançou seu segundo álbum, Death Race For Love, em 2019, o qual tornou seu primeiro álbum número um da Billboard. Misturando elementos do rock, do emo e do hip-hop, ele abordava temas como depressão, morte e abuso de drogas em suas letras. Neste ano, dedicou o disco Death Race For Lovers aos rappers XXXTentacion, que morreu aos 20 anos, em 2018, e a Lil Peep, que também morreu aos 21 anos, em 2017, por conta de uma overdose. Entre seus trabalhos, colaborou com artistas como BTS, Ellie Goulding, Bunny Cat The Disco e Benny Blanco, e teve uma música original, Hyde, na trilha sonora da animação Homem-Aranha no Aranhaverso de 2018. Huygens começou a se desenvolver como artista no seu primeiro ano do ensino médio. Sua primeira faixa, Forever, foi lançada no Soundcloud em 2015, sob o nome Joyce The Kid. Huygens gravou a maioria de suas primeiras faixas em um telefone celular, e, posteriormente, enviando-os para o Soundcloud. Enquanto lançava os projetos de música no Soundcloud, Huygens trabalhava em uma fábrica, mas foi demitido duas semanas depois de se verem satisfeito com o trabalho. Em seu segundo ano como artista, mudou seu nome de Joyce The Kid, que era um nome inspirado no seu ídolo Rappi Shakur e sua participação no filme Joyce de 1992 para a Joyce Award, porque para ele representava dominar o mundo. Sua primeira faixa produzida pelo seu último produtor, Nick Mira, Too Much Cash, foi lançada em 2017. Depois de se juntar ao coletivo Internet Money, Huygens lançou seu EP de estreia, 999, em 15 de junho de 2017, com a música Lucid Dreams estourando e aumentando seus seguidores nas redes sociais. Em meados de 2017, o artista começou a receber atenção de artistas como Waka Floca Flaming e Southside, além dos colegas artistas de Chicago, Dee Herbal e Lil Baby. Huygens declarou suas influências musicais como sendo de gênero global, indo do rock ao rap. Joyce afirmou que a maioria dessas influências foram o rapper Travis Scott, Kanye West e o cantor de rock britânico Billy Idol. Em 2019, Huygens estava morando em Los Angeles com sua namorada Alexia. Os dois se conheceram na mesma época em que a carreira musical de Huygens estava começando a ser lançada. O rapper Drew Seward morreu aos 21 anos após sofrer uma convulsão no aeroporto Midway em Chicago, nos Estados Unidos, segundo o site americano TMZ. Jared Anthony Huygens estava em um voo que aterrissou no domingo, dia 8 de dezembro, vindo da Califórnia. Testemunhas dizem que ele passou mal enquanto caminhava pelo aeroporto. Fontes policiais dizem que o cantor estava sangrando pela boca quando os paramédicos chegaram ao local. Ele foi levado rapidamente ao hospital, mas morreu pouco depois. A causa oficial da convulsão ainda não foi divulgada. O rapper nascido em Chicago tinha acabado de completar 21 anos no dia 2 de dezembro. O rap americano Drew Seward pertence a onda de jovens artistas que ficaram famosos nas plataformas de streaming antes de alcançar outros patamares. Um porta-voz de um consultório médico da cidade de Linóis afirmou ter sido notificado da morte do rapper, cujo nome de registro era Jared Anthony Huygens. A polícia informou que o rapper em ascensão sofreu uma emergência médica no aeroporto de Midway, na cidade de Chicago, depois de descer de um avião particular. A maior parte da mídia americana suspeita que a morte do rapper foi causada por uma overdose de drogas, e infelizmente essas suspeitas podem ser verdadeiras. Foi revelado que um membro da equipe de Juicy disse à polícia que o artista estava tomando várias pílulas antes da convulsão. Outro homem disse que ele tinha problema com o Percocet. Para quem não conhece, Percocet ou Oxicodona é o remédio mais perigoso do mundo. Ele vicia tanto quanto drogas ilegais. Nos Estados Unidos, mata mais que armas de fogo. Está à venda em todas as farmácias. Este remédio também já está fazendo vítimas no Brasil. Em uma atualização fornecida pelo canal Chicago Tribune, foi relatado que as autoridades já estavam sabendo da chegada de Drew Seward no aeroporto quando ele pousou. Eles foram avisados que drogas e armas de fogo estariam à bordo do avião. Após a convulsão, dois dos seguranças do rapper foram presos por posse ilegal de arma. Depois que ele começou a convulsionar, Juicy recebeu duas doses de Narcan, o medicamento utilizado quando a suspeita de overdose. Embora isso não esclareça nada sobre a causa oficial da morte, infelizmente ele aponta para a possibilidade de uma overdose de drogas. Apesar do resultado da autópsia ainda não ter sido revelado, informações extra-oficiais dizem que esta foi a causa da morte. Galera, esse foi nosso vídeo de hoje e gostaríamos de deixar nossos pêsames à família do rapper. Um forte abraço, ficamos por aqui e até a próxima.